olá 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 ol Se você só consegue relaxar Com esse tipo de vídeo bem rapidinho Já deixa aí o seu like, tá bom? E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Vamos começar, começar, começar Com o tapping O tapping nessa caixinha aqui De pasta de dente é muito boa Muito boa Ela tira, ela tira, ela tira Ela tira, ela tira Ela tira, ela tira Ela tira Ela tira Ai, pega o pé no meu olho E você, e você, e você É louco por ASMR Veste, veste, veste Você é você, você, você é você mesmo Você é você, você gosta de ASMR Veste, 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 veste É nossa lagartinha Relaxa, relaxa, relaxa 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 Lagartinha, lagartinha, lagartinha Esse é o seu trabalho É muito relaxante É muito relaxante É muito bom Agora pra você que gosta de sons de tampinhas É uma tampinha de batom, batom, de batom, de batom, de batom, de batom Eraajo O mamãe de batom... sons de tampinha 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 os nossos unicórnios, 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 esse vermelho e esse verde, qual que você gosta mais do vermelho ou do verde, qual que você gosta mais do vermelho ou do verde, qual 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 olha que bonitinho, olha que bonitinhos, que bonitinhos esses unicórnios, olha 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 já foi um 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 esse daqui é um coco 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 e o tapenele é muito bom coco 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 olha é uma tacinha uma tacinha de coco tá vendo uma tacinha as você fica só temos muito 17hihi coco 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 co coco quirky Só uns de escova Essa minha escova aqui, ó Ela é de gatinho, de gatinho, de gatinho Olha que bonitinho, bonitinho, bonitinho De gatinho, de gatinho, de gatinho Vamos escovar esse cabelo, vamos Só uns de escova, 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 escova Escova, escova, escova Escova, escova, escova Escova, 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 escova Escova, escova, escova Sons de escova é muito bom, muito bom, muito bom, né, gente? Muito bom, muito bom. Será que tem alguém que não gosta de sons de escova? Não sei, eu acho que não é. Será, será, será? Tá bom, tá bom, tá bom. Se você não gosta, eu parei, 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 parei. Mas agora você vai ter que seguir a luz. Agora você vai ter que seguir a luz bem rápido. Aqui, 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 aqui embaixo, aqui desse lado, aqui desse, e desse, x, 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 quadrado quadrado triângulo triângulo a s m e e relaxe relaxe conta, conta, conta 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 vamos fazer um pouquinho de pincel na tela pincel, 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 pincel na tela quem gosta de ASMR, pincel na tela, eu gosto, gosto, gosto pincel na tela, pincel na tela, pincel na tela, pincel na tela, pincel, 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 pincel 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 na tela Pincel, pencel, pencel, pencel Água, 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 água Boivador, boivador Boivador, boivador Água, água, água Nossa Que susto Desculpa Desculpa, 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 gente Desculpa, desculpa, desculpa Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse aí CMI Fest Pra você que é logo Logo, logo, logo Logo por aí, CMI Fest Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Se você gostou Beijos, beijos e até a próxima Beijos e até a próxima Até a próxima Beijos e até a próxima